Vai lá, idiota! Anda logo! O que você está esperando? Passa! Passa! Se eu fosse você, Will estaria mais preocupado em passar no teste de aptidão. É, coloca um nariz vermelho, um par de sapatos de palhaço e esquece tudo. É, pode rir agora, mas daqui a 10 anos eu serei um advogado de sucesso e você vai estar batendo de porta em porta vendendo livros. Calton, se prestasse atenção na aula como eu presto, saberia que não se estuda para um teste de aptidão. Ou tem isso, ou não tem. Tá legal. No jardim de infância me disseram que eu podia colocar aquela peça redonda em qualquer lugar. Depois disso, eu estava no fundo da sala com um cara que comia cola. Não, nunca mais. Eu vou estudar o final de semana todo. Calton, numa boa, isso não é normal. Quem é o maluco que trabalha noite e dia? Gente, como eu tenho trabalho para fazer neste fim de semana. Oi, tio Phil. Como eu estava dizendo, Calton, um homem sábio conhece o valor do trabalho duro. Olha, pai, eu acabei de refazer o meu teste de aptidão de novo. Diminuiu o meu tempo em 7 segundos. Puxa vida, meus parabéns, Calton. Você vai ganhar uma estrelinha dourada no caderno ao lado daquelas por largar os brinquedos e não fazer xixi durante a noite. Você não pode ser melhor que eu. Deve existir algum Wilson míser asiático e ele deve estar uma arada. Calton, foi só um mísero ponto, percentual ou a mais, tá bom? Olha, eu não vou hesitar em jogar na sua cara se você não me deixar em paz. Todos sabem que eu sou mais inteligente que você. Então, por que usou cera de carro nesse vidro? Isso é vidraça e isto é limpar vidros. Dá pra me explicar, mocinho? Pai, o Joffrey não iria embora assim. O que você fez pra ele? Ashley, ainda bem que você não viu quando ele foi embora. Ficou com lágrimas nos olhos e quando ele chegou na calçada, olhou pra casa e fez um gesto tão triste. Ainda bem que você é jovem demais pra entender esse gesto triste. Mal posso esperar pra crescer. Aquela mercearia é um ninho de cobras. Eu quase fui expulsa daquela fila rápida, só porque estava com um item a mais. Ficaria surpresa se visse quão rápido se pode comer um pão doce. Vivian, Hillary vai preparar um jantar pra nós. Pois é, a comida semi-pronta tem lá suas vantagens. Olha, tá quente aqui com esse forno ligado. Deve estar quanto? 91 graus ou uns míseros 90? Estou dizendo, Will. Foi um erro do computador. Aposta em qualquer coisa. E aposta quanto? 91 dólares? Bom dia, turma. Hoje vamos fazer um teste surpresa. Surpresa? Mas, Sr. Smiley, eu não pude estudar. É por isso que é chamado de teste surpresa, Banks. Bom, passem as folhas adiante e vocês sabem as regras. Eu vou ficar lá atrás assistindo ao jogo. E boa sorte. Não sei o que é claro que é m didático, é quem a gente vai trabalhar ir. E você vai aprender o sleep do Job. Não sei o que é. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. E eu righte o sexe adiante. Não sei. Não sei. A CIDADE NO BRASIL É o meu fim. Eu vou ser expulso. Eles vão me mandar embora. Eu vou ter que usar uma tatuagem. Ou ter que me acostumar com superlotação, comida ruim e ameaças diárias de violência física. Caldo, eu não acredito que te mandem pra cadeia por colar num teste. Eu não estou falando em prisão. Estou falando em escola pública. Dá pra segurar a onda, Caldo? Primo, eu vou te tirar dessa. Eu tentei colar na sua prova. Qual é a sua culpa no cartório? Bom, até que prova é o contrário, você é meu primo, Chará.